Música Para Eu nem tinha colocado esse carro, ô jogo miserável Vai com calma, cara Os caras tudo com os carros apelativos, mano Eu ia vir de XA21, velho A Ana tá nas largadas, velho O que é que é essa amarela aqui em ZigZag? Nossa, eu moro, eu vim fazendo strike, velho Nada a ver, irmão Ah, os caras, eu freiei, mano Aham, sim Os caras me cortaram aqui Nossa, eu vou ser jogado pra fora, velho Eu vou ser jogado pra fora Ah, o microfone tá tão, tão distante Di, vai com calma, cara Ah, pô, o que é isso? Ele tá aqui, viu? No reino de tão, tão distante A Shrek Aumentei a voz dele aqui pra 150%, mas não resolveu, não Eu aumentei pra 3 mil, pô, tá do meu jeito Ele tá falando... Ai, pô Caraca, Havoc, é vingança? Foi mal, foi mal É vingança, velho, sério? Ê, que é isso? Foi na hora da caída, pô Na hora da caída eu não tive culpa não, mano Aham, sim Eu caí bem na traseira dele Eu tentei desviar, velho, foi mal Tava no autos Achei esse Emerson aqui correndo junto com o Devesco Mentira essa Ah, mas tá aqui fazendo essa parte aqui pra conseguir os pontos aí Ah, tá enxergando nada Tá enxergando nada Ah, o Alph tá ali Não, que eu subi no tubo junto com você aqui Eu não tava enxergando pra não bater em você Não tava te enxergando Como é que é aí, mano? Tem um que tá piscando pra caramba aqui na minha frente, velho Deve ser eu Quem é o Emerson branco? Eu não Eita, eu vou cair bem naquela estrutura ali Não sou Emerson não Não sou Emerson, não Eu sou de Zorrus Eu sou o que? Ih, eu vou bater no... no... no radar Na fase latina Ah, meu jogo começou a travar Os caras estão se distanciando Olá Eu tô vendo que vai acontecer um acidente ainda Tô sentindo Não, tá certo Olha o acidente agora na corva, ó Ó, ó Ó Ó, o Alisson, ó Falei Falei Sozinho Errou a corva aí, Márcio? Não, deixa eu esquecer demais O carro não faz o que eu vou pôr Só vou ser horrível Ei, Nudo Ó, eles botam no mesmo lugar aqui, ó Lagoa aqui, lagoa aí Não Olá, velho Que isso, Isaac? Que doente aqui, tu me empurra, velho Mentira, cara Você jogou o carro pra cima de mim, velho Você tá doido, velho Eu tô indo Você tá doido? Caraca, velho Caraca, velho Que louco O cara joga o carro em cima de mim A corra do carro E o cara me flexiona Ah, não, velho Sai Ah, velho Não tô de sacanagem, né, velho Eu vi, hein A boca vai cumprir o carro Foi o Júnior, foi o Júnior Chama o Vasco Essa corrida aqui é dele, velho Não tem como ele perder, não Não tem não Só se ele quiser Pois é Ah, mano Aí Aí, batendo na parede sozinho Só bota ele, só bota ele, só bota ele Faz marca no P8, no acidente É o Cássio, velho O que, Isaac? Não, 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 não Cai fora Cai fora Não, sai, sai, sai Show, 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 show Show, 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 show Ah, tá igual galinha, mano Jogou um punhado de milho, velho Sai, não, não, não Não, não Isso aí, bate aí sozinho Foi o mesmo lugar que o Havoc bateu em mim, ó Tá até as marcas que ficam aí de chão Tu viu? Que ignorância, velho Até eu fiquei surpreso Olha, olha Sai me levar de papel dos caras lá, velho Meu carro não faz curva não, velho Caraca, o Zor Russo também não faz não, mano Ah, não dá, velho Cássio, eu tô Juro Mas por que é que tu não tem o Devesh, hein? Não sei, cara O Devesh já entrou em promoção várias vezes aí, ó É verdade Mano, tu tem, Cássio Tu não comprou um não, velho? Não Esse carro horroroso aí, pô Oxe, olha só Não, eu tô falando que ele é ruim Não, eu tô falando que ele é ruim Tô falando que ele é feio Ele é feio Ô, mano, é o feio da pele Ele não é feio, ele é o show, velho Ah, velho, eu não achei ele feio não, velho Ele não é não, ele é horroroso Olha a audácia do cara, velho A gente só corre com um carro super transante, pô Ah, não Não, tipo, cortou na minha frente, chegou e fui acertar ele Eu acho que o Freemers, eu também não achei ele bonito Super cruzado Sai da parede Zaque, pensa só um pouquinho, rapidão Eu não gosto de frear, não É aqui, é aqui Apoiado aqui, ó, no negócio aqui da velha Caraca, isso aqui Os guardes rei tudo pra casa, gente É assim que eu gosto de fazer curva, eu não gosto de frear, não Aqui tem coragem Seu estilo de vida Seu estilo de coragem Você é meu jeito ninja de ser Não acontece nada com o carro mesmo, tô nem aí Não tem dano Meu amigo, só quantas voltas isso aqui, velho O Havoc tá lá e disparou, moleque Foi embora Mas ali foi bizarro, velho O Wagner jogou o carro em cima de mim, bota a culpa em mim, velho Elemento, cara de pau Ele jogou o carro pra cima de tu não, doido Ele jogou o carro pra cima de mim também, ele bateu e rodou, bem feito É, né Velho, ainda bem que eu tô gravando Vixe, já viu, né, velho, a edição É, já era, pô, fazia a edição aí já, pô E aí, ó Vem, vem a edição master Já era, pô, isso aí é tudo edição de vídeo, mano É tudo, sabe, montado, cara É, né Tô nem vergonha Tô correndo na parede Pera, Isaac Eu sou um lizard Ah não, nossa Ah, pô, como é que esse Leonard tá correndo junto com Devesque Tô indimitando Ah, não, 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 não Rouba, não, rouba Hazine Ah, rodei Põe mal, ó Sai, não, pô Era, pô Era por... Oh! Oh! Assim não, garoto! Era por... O Devast ser rápido, mais rápido que o Emerus, por favor. É verdade. E aí, tá de Emerus, além de... Além de... O Cassio me roubou. Vai me roubar! Nossa, que história! Julio! É, tô reto, tô reto! Eu também! Eu não tô reto! Mentira, eu não tô reto não! Vai, vai, Alça, aproveita agora! É, tô reto! Vai, Julio! Aaaaaah! O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? O cara tá reto, mano! Reto! Tô reto! Tô reto! Já era, a Havaka ganhou! Ó a Havaka ali! E aí todo torto do vaso foi embora velho, olha só Eu tenho que comprar um Krieger pra mim, velho A gente tava passando os caras ali na frente Kimimaru saiu Poxa, o jogo caiu ali Saiu da corrida Ih, acho que o jogo caiu Ih, caiu Ah, eu que caí no final Caiu Alisson e o Isaac Ficou só eu e o Rabog aqui Mostrou que o Isaac e o Alisson Não, ficou só eu e o Rabog aqui Eu também Ah, aqui também os caras saíram, olha lá Isaac, Kimimaru e Systemex Pois é, ficou só eu e o Rabog aqui Ah velho, vão tirar o mérito da minha corrida esplêndida E aí Legenda Adriana Zanotto